E o homem responsável por causar o acidente que deixou uma mulher morta na pista exclusiva do BRT no dia 10 de março foi preso pela polícia. Ele dirigia sem carteira de habilitação. Marcelo de França Soares, conhecido como Pará, tentou fugir da viatura ao ser detido, mas não conseguiu. A polícia civil prendeu na noite de ontem o criminoso na comunidade do Terreirão, no recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Na delegacia, ele confessou que era o motorista do carro que trafegava na pista do BRT no dia 10 de março, entre as estações Embrapa e Mato Alto, em Guaratiba, na mesma região. A faixa é exclusiva para a passagem dos articulados. E com a manobra irregular, o veículo se chocou com o ônibus, deixando uma mulher morta e outras 58 pessoas feridas. Existia um lapso de cerca de duas horas na entrada da Avenida das Américas, no recreio, e depois ele ressurge já do outro lado das Américas, em direção agora a Chiba. Então, nós fechamos esse leque e descobrimos que onde ele poderia estar durante essas duas horas seria naquela comunidade do Terreirão. Marcelo foi reconhecido por uma das testemunhas, que viu o momento exato em que ele fugiu do local. Em depoimento, o acusado disse que levaria o carro até uma comunidade de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, em troca de 200 reais. O preso já tinha anotações por crimes como roubo, estelionato e receptação de veículos. E agora, vai responder por homicídio doloso e lesão corporal dolosa, porque assumiu o risco de matar. Além disso, o carro em que ele estava, com placa de São Paulo, era clonado. O motorista fugiu do local, deixando uma mulher e duas crianças no veículo. O BRT ficou tombado na pista e a vítima, Eliana de Carvalho, de 40 anos, não conseguiu sair debaixo do articulado e morreu na hora. Invasões de pista como esta são constantes. Só no ano passado, foram 130 colisões envolvendo carros e motos. Apesar de trafegar em velocidade inferior, o BRT tem cerca de 15 toneladas e precisa de mais tempo para frear, o que torna a ocupação irregular na faixa ainda mais perigosa.